E agora vamos a mais uma dica da Biconte, que vai nos mostrar as vantagens da contabilidade digital. E aí, tudo bem? Meu nome é Elton Orvat, eu sou fundador da Biconte e da Assessorando Company do Brasil. Sabemos que empreender é o sonho de todo mundo, não é mesmo? Depois da casa própria, do carro, acho que abrir a sua própria empresa, o seu negócio, é um sonho do brasileiro. E a contabilidade digital, ela te ajuda a construir esse sonho de uma forma muito mais segura. Quais são os benefícios da contabilidade digital pra você, empreendedor, que tá abrindo o seu negócio? Sabemos que depois da constituição do seu CNPJ, começa uma jornada aí pra você, empreendedor, né? Não basta ter só o CNPJ, vai ser importante você ter aí uma conta pessoa jurídica no seu banco, vai ter que ter um sistema pra fazer a emissão das suas notas, emitir boletos, fazer ali cobrança dos seus clientes, cadastrá-los, e aí entra a contabilidade digital pra te auxiliar na gestão de tudo isso. A contabilidade digital é como se fosse uma engrenagem que faz os negócios funcionarem de uma forma mais automatizada e moderna. Conectando toda a necessidade desse ecossistema de emissão de notas fiscais, boletos, controles de estoques, cobrança de clientes, conciliações de bancos, gestão de folha de pagamento e ainda apuração de impostos. Tudo isso conectado numa única plataforma. O que faz a contabilidade não olhar só pro passado, mas olhar agora, em tempo real, online, o presente e projetar o futuro. Empreenda e viva o seu legado.